O intemperismo não é um tipo de processo que acontece de maneira aleatória nos minerais presentes nas rochas e também nos solos. Ele acontece de uma maneira bastante ordenada e é isso que nós veremos nesta aula, quais são os fatores determinantes do intemperismo e de que forma eles atuam. Os conjuntos de reações físicas, químicas e biológicas que promovem a alteração das rochas, dos minerais e dos minerais presentes nos solos, eles são determinados por alguns fatores imprescindíveis e nós podemos citar clima, relevo, organismos, material de origem e tempo de exposição desse material de origem a todos esses fatores supracitados. Dentro do clima, a grande influência é tanto da temperatura quanto da umidade. A temperatura vai facilitar acelerando as reações químicas, em caso de altas temperaturas, aumentando a evaporação e diminuindo a quantidade de água disponível para a lixiviação. Então, vamos por partes. Se nós temos uma elevada temperatura, essa elevada temperatura vai acelerar as reações químicas. Então, nesse caso aqui, essa aceleração de reações químicas somente em elevadas temperaturas. O aumento da evaporação também acontece em elevadas temperaturas. Nesse caso, em vez de acelerar os processos de intemperismo químico, talvez pode retardar, porque, como nós vimos na aula anterior, a água é um dos agentes de intemperismo. Então, se a temperatura é alta o suficiente para promover mais evaporação do que acúmulo de água, com certeza esse processo vai retardar um pouco a ação do intemperismo químico. Além disso, justamente por conta da evaporação, a temperatura pode reduzir a quantidade de água para a lixiviação, e aí acontece também a mesma coisa. Você não vai ter alterações tão intensas ali no perfil do solo com a água descendo por percolação. A pluviosidade, que nos garante a umidade, é outro importante componente do clima, importante principalmente nas reações de hidrólise. Então, aqui nós temos a sequência das reações de hidrólise, certo? Na sequência que elas podem ocorrer, justamente por conta da pluviosidade. Então, quanto mais tender para cá essa reação, maior a pluviosidade. Quanto mais tender para cá essa reação, menor deve ser a pluviosidade. Ou seja, quanto mais chuva nós temos, mais remoção de sílica e mais remoção de potássio e de bases, como cálcio, magnésio. E aí nós temos, então, um acúmulo residual de alumínio e ferro, favorecendo aí os processos de alitização e ferralitização. Um exemplo bacana de se entender como o clima influencia no processo de intemperismo é o exemplo da agulha de Cleópatra. Esse monumento, ele ficou no Egito por alguns milhares de anos. E quando ele estava lá, era possível perceber com bastante facilidade as escrituras aqui presentes na rocha. Esse monumento, ele foi trazido para Nova York, se não me engano, há 70, 80 anos atrás. E Nova York, geralmente, tem uma temperatura mais alta associada a uma maior umidade. Resultado, está acontecendo a alteração dessa rocha onde está o monumento, fazendo com que esses escritos, eles estejam se perdendo justamente por conta do intemperismo. O material de origem, ou seja, a rocha na qual esse intemperismo está agindo, também vai influenciar diretamente na intensidade e no tipo de intemperismo que vai acontecer em determinado local. Então, só para nós avançarmos um pouco mais nesse assunto, é importante relembrar ou conhecer, para aqueles que ainda não conhecem, a série de reação de Bowen. Então, aqui nós estamos vendo que essa reação, ela se desloca de cima para baixo. Aqui, no topo da reação, nós temos aqueles minerais que são formados em primeiro lugar, ou seja, a partir do momento que o magma está se resfriando, que ele está formando os minerais, tem alguns minerais que vão sendo formados primeiro por conta da grande quantidade de elementos químicos que nós temos disponíveis ali na solução. Então, durante esse processo, há a formação da olivina, depois vem o ortopiroxênio, clinopiroxênio, anfibólios, iotitas, feodispatos, muscovita e quartzo. Ou, se a gente iniciar aqui pela fase descontínua, nós teremos os plagioclássios, que também combinarão com a formação do feodispato potássico, ortoclásio, muscovita e quartzo. E aqui a gente pode observar o seguinte, quanto mais aqui em cima da reação nós tivermos, mais ricos em bases, em minerais, em elementos químicos, esses minerais serão. Cálcio, magnésio, potássio, sódio. E quanto mais embaixo estiver na reação, menos ricos eles serão. Então, por exemplo, o próprio quartzo, como nós vimos na aula de minerais, ele é composto basicamente de silício e oxigênio. Então, vamos entender agora como é que o intemperismo se dá nesses diferentes tipos de minerais. Então, a suscetibilidade dos minerais constituintes da rocha, alteração intempérica, ela vai ocorrer de maneira diferenciada, certo? Então, vamos entender um pouco melhor isso. De cima para baixo, a gente tem o aumento da estabilidade dos minerais. Então, por exemplo, o quartzo, que está aqui no finzinho da série de reação de Bowen, ele é muito mais estável do que um plagioclásio e uma olivina, por exemplo. Por outro lado, se ele é mais estável, ele é menos suscetível aos ataques dos agentes de intemperismo. Então, nós podemos dizer que, à medida que nós subimos aqui na série de Bowen, há um aumento da velocidade de intemperismo. Por quê? Justamente porque a olivina, ela é menos estável, mais suscetível, vai ter mais intemperismo ocorrendo aqui do que intemperismo acontecendo nas partículas de minerais de quartzo, por exemplo. Então, uma rocha que tenha basicamente só quartzo, como quartzito, ela vai ter muito mais estabilidade, muito mais resistência ao intemperismo, vai levar muito mais tempo para se alterar do que uma rocha que possua a olivina, por exemplo, talvez aí um mármore, um granito e assim por diante, tá? Influência do relevo. Relevo é um outro fator determinante do intemperismo. E ele está bastante relacionado ao clima. Por quê? O relevo vai determinar onde há maior infiltração e drenagem de água, maior acúmulo de água e assim por diante. Então, ele vai regular a velocidade de escoamento das águas pluviais, das águas que vêm da chuva. Então, naqueles locais onde eu tenho um maior escoamento, maior escoamento, eu tenho mais intemperismo químico. Controla também a quantidade de água que infiltra no perfil. Se eu tenho um relevo plano, ela vai ter esse caminhamento vertical no perfil, então ela vai infiltrar, vai percolar mais e aí isso também vai favorecer mais intemperismo químico. Por outro lado, se essa rocha se encontra num relevo bastante ondulado ou escarpado, a água da chuva que cai aqui, ela não tende a penetrar com tanta profundidade, ela vai simplesmente escorrer superficialmente. Então, nesses locais haverá menos intemperismo químico. Então, como eu acabei de falar, relevos mais planos, maior infiltração, maior intemperismo químico e o contrário também é verdadeiro. Influência dos organismos. Quando nós falamos organismos, estamos nos referindo a qualquer tipo de organismo vivo. Plantas, micro-organismos, animais. E esses micro-organismos, principalmente, eles vão participar das reações de oxidação e redução. Então, é bastante interessante quando nós temos ali aquele exemplo de intemperismo físico das rochas, que tem as raízes crescendo ali naquelas fissuras, a própria planta, a própria raiz, vai liberar compostos orgânicos naquele ambiente, estimulando o crescimento de micro-organismos, que, por sua vez, vão liberar muitos elétrons no solo por conta da sua atividade e vão, então, promover reações de oxidação, fazendo com que haja um aumento do intemperismo químico. A complexação de cátions metálicos por micro-organismos, justamente porque eles produzem ácidos orgânicos, liberam esses ácidos e esses ácidos complexam, ou seja, encobrem, abraçam esses cátions metálicos, como ferro, manganês, fazendo com que haja, então, uma alteração desses elementos que estão ali no ambiente. E o próprio aporte de matéria orgânica no sistema, tanto pelas plantas, quanto pelas comunidades de micro-organismos que vão se renovando muito rapidamente, vai fazendo com que essa matéria orgânica seja acumulada, vai estimulando outras comunidades de micro-organismos, fazendo com que haja um ciclo que favorece o aumento do intemperismo químico. E aí a gente vem falando de intemperismo, intemperismo, eu disse para vocês que eles ocorrem nas minerais presentes na rocha e que ocorre e continua acontecendo também nos minerais que já estão no solo que foi formado. E aí eu pergunto para vocês, o intemperismo, ele é um sinônimo de pedogênese ou ele é um processo complementar? Para começar, pedogênese refere-se ao processo de formação do solo. Então nós descobriremos se eles são sinônimos ou se eles se complementam. Então a formação do solo se dá por processo de pedogênese, ou seja, pedogênese nada mais é do que o conjunto de processos que promovem a formação do solo. E aí esses processos, eles atuam sobre o material que foi alterado pelo intemperismo. Ok? Então o intemperismo é diferente de pedogênese. Por outro lado, o que acontece? Essa pedogênese necessita da atuação anterior do intemperismo para que ela possa acontecer. Então nós vamos entender isso um pouquinho melhor. O pedo, então, vem de solo. Vamos entender aqui a origem etimológica desse conceito, dessa palavra. O pedo vem de solo e gênese origem. Então a pedogênese nada mais é do que o estudo da origem do solo, os processos que envolvem a formação à origem do solo. E ocorre quando modificações químicas e mineralógicas do intemperismo vão dando lugar a modificações estruturais. Então você tem ali um sedimento que foi formado pelo intemperismo e esse sedimento, que passou ali por diversas modificações químicas e mineralógicas justamente por conta do intemperismo, começam a se reorganizar, formando agregados, né? Que vocês conhecem como torrões. Nós falamos corretamente como agregados. E aí esses agregados vão formando a estrutura do solo, causando aí algumas modificações estruturais com reorganização desses minerais. E aí sim há a formação do solo. Então o intemperismo mais a pedogênese, quando eles atuam juntos, eles formam o que nós conhecemos como perfil de intemperismo. Ou seja, eles não são sinônimos, mas eles são processos que se complementam. E esse perfil de intemperismo, ele também pode ser chamado de perfil do solo ou regolito. E é bem fácil você verificar esse perfil do solo, principalmente quando você está viajando, observando cortes de perfil de solo na estrada. É possível acompanhar ali o perfil, desde a superfície, o topo, aquele horizonte um pouco mais amarronzado, geralmente por conta da matéria orgânica, até ali a parte, talvez em alguns locais, a gente consiga enxergar até a rocha na parte de baixo do perfil. Então, vejamos aqui um exemplo de um perfil de solo e qual a relação de intemperismo e pedogênese. Nesse exemplo, nós temos um perfil que possui todos os horizontes possíveis. Mas já vou adiantar para vocês que nem sempre um solo tem todos esses horizontes aqui. O que são horizontes? São essas camadas aqui, pessoal, que são formadas pelos processos pedogenéticos. A gente vai ver isso com bastante detalhes em outra aula. Então, temos aqui o horizonte A, que é o horizonte superficial, geralmente é aquele horizonte onde você tem o maior acúmulo de matéria orgânica, e por isso ele tende a apresentar uma coloração mais brunada, mais amarronzada, justamente por conta do acúmulo de matéria orgânica. O horizonte E, que geralmente é aquele que perde algum tipo de material para o horizonte subjacente, e se ele perder, por exemplo, matéria orgânica ou óxido de ferro, ele tende a ficar mais esbranquiçado. O horizonte B, que geralmente é o que nós falamos que expressa a identidade verdadeira do solo, porque o horizonte B está aqui numa posição que não tem nem alteração da parte exterior, como o horizonte A com o acúmulo de matéria orgânica, e nem a influência da parte inferior, que é a rocha. Então, a gente fala que o horizonte B é o que exprime de fato a identidade de um solo. O horizonte C está abaixo do B, geralmente aqui ele já contém bastante fragmentos de rochas em decomposição, e abaixo dele nós temos a rocha consolidada, ou seja, a rocha que ainda não foi alterada. Nesse perfil do solo, nós podemos ter a pedogênese e o intemperismo atuando ao mesmo tempo. Então, na pedogênese, que vai atuar aqui principalmente do horizonte B até o horizonte A, nós temos os processos pedogenéticos atuando. E esse intemperismo, quando acontece aqui nesses horizontes, ele é considerado como um processo pedogenético múltiplo que nós chamamos de transformação. Então, aí ele já não é conhecido diretamente como intemperismo. Ou seja, os minerais que estão aqui nesses três horizontes, eles estão sofrendo alterações por aquelas mesmas reações químicas que nós vimos, entretanto, aqui já muda o nome. Ele é chamado de transformação. Mas nem todos os tipos de processo de transformação que ocorrem no solo são reações de intemperismo, tá bom? E aí, aqui, a gente tem o intemperismo atuando tanto sobre o horizonte C quanto sobre a rocha. E aí sim nós teremos o intemperismo físico, químico e biológico atuando aqui nesse material de origem, que é a rocha-mãe. Ou seja, a rocha que deu origem a todo o material que está aqui acima dela. Pessoal, para fixarem melhor esse conteúdo de intemperismo que é bastante amplo e complexo, não deixem de acessar os materiais disponibilizados no Moodle, alguns livros também que eu deixo aí de sugestão e também o nosso site para ter acesso a outros tipos de materiais. E aí Legenda Adriana Zanotto